Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos de volta ao canal da Suno Research. Eu sou o Carlos Cauti, sou editor-chefe do portal Suno Notícias e estamos aqui hoje para comentar com vocês os resultados de um dos mais importantes bancos do Brasil, o Banco Bradesco. Para comentar os resultados do Bradesco está conosco hoje nosso especialista em renda variável, Felipe Tannewald. Manda bala, Felipe. O Bradesco encerrou 2019 com resultados bastante positivos, mesmo dentro de um cenário econômico ainda relativamente fraco, demonstrando aí a força da marca do banco. Começando pela carteira de crédito expandida, essa somou R$ 605 bilhões, uma alta de 13,8% na comparação anual e foi puxada principalmente pela carteira de pessoa física, sobretudo no crédito consignado, apresentou um bom desempenho. A pessoa jurídica também apresentou uma boa performance, crescendo 10,7% na comparação anual e com destaque para a carteira de grandes empresas, que cresceu 10,9%, demonstrando aí a competitividade do banco na captura desse perfil de crédito. Em relação à margem financeira do Bradesco nesse quarto tri, ela cresceu 4,4% e foi aí guiado basicamente pelo bom desempenho da margem com clientes, beneficiada aí tanto pela carteira de crédito maior, quanto o melhor mix de produtos aí, concentrado em alguns ativos, alguns produtos de maior spread. As despesas com PDD, que são as provisões para devedores duvidosos, somaram R$ 3,9 bilhões, um crescimento de 5,2% na comparação com o quarto tri, o que é natural dentro de um cenário aí de crescimento da carteira. Um outro destaque positivo também dentro desse quarto tri foi a receita de prestação de serviços, que cresceu 4,7% no quarto tri de 19 contra o quarto tri de 18, puxado aí com um bom desempenho de receitas com assessoria financeira. É interessante olhar também para a linha de receitas com conta corrente, que é uma linha que preocupa bastante os investidores por conta do crescimento dos players digitais. Essa linha cresceu aí 7,4% em 2019, reflexo direto da abertura de 1,8 milhão de novas contas no ano. A abertura de contas pelo aplicativo do Bradesco somou R$ 341 mil, um recorde também, crescendo aí 339% em relação a 2018, mostrando aí que o banco continua focado e direcionando seus esforços na digitalização. Por fim, o lucro líquido recorrente do banco, que exclui eventos pontuais e puramente contábeis, ele cresceu 14% na comparação com o quarto trimestre de 2018, atingindo R$ 6,6 bilhões. Já no ano, o lucro líquido atingiu R$ 25,9 bilhões, uma alta de 20% na comparação com 2018, que é bastante positivo. Já o retorno sobre patrimônio líquido médio do banco também cresceu, fruto aí dos ótimos resultados e atingiu 20,6% em 2019, crescendo aí 1,6% em relação a 2018. Também é interessante olhar para a questão do payout, o payout do Bradesco foi de 73,9% em 2019, tendo aí destinado R$ 15,9 bilhões de proventos aos acionistas. Então, foi um banco aí que conseguiu criar bastante valor aí para os seus acionistas em 2019 e tudo indica aí que 2020, com recuperação do cenário econômico, apesar da entrada de novos players, o Bradesco aí parece estar preparado para continuar capturando o crescimento desse mercado e do crédito. É isso aí. Valeu, Felipe. Muito obrigado e muito obrigado a todos vocês pela atenção. Fique ligado no canal do YouTube da Sul Research para estar sempre atualizados sobre os resultados, das mais importantes empresas do Brasil. Inscreva-se aqui embaixo no canal e também siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e claramente aqui no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até mais.